Com relação a gente entender o que é vida, então a gente não conhece, a gente não sabe definir o que é vida porque o único lugar que a gente vê e sabe é a Terra. E, portanto, se um outro planeta com uma estrela diferente, com um tipo de composição química um pouco diferente, que poderia gerar, então, outro tipo de vida, de seres, de bichos ou plantas, que planta também é ser vivo e apareceu neste planeta aqui. A gente pensa que o que quer que seja que é vivo, vai ter aparecido e possivelmente aparecer em outros lugares, porque o universo é um só, é uma coisa só. Então, esse nosso sistema solar, ele tem 4 bilhões de anos. O universo começou há 14 bilhões de anos atrás. Ou seja, quando o sistema solar, o Sol e nós aqui, a Terra, aparecemos no universo, esse universo tinha 10 bilhões de anos. Então, havia já toda uma história de moléculas, de compostos químicos, que já estavam formados e foram incorporados ao nosso sistema. Portanto, a gente não é... Na realidade, é importante imaginar que a Terra e o sistema solar, eles estão dentro de um universo, de um contexto cósmico e, portanto, interage com eles. E, de uma certa maneira, o que os astrônomos veem, por exemplo, a história da poeira cósmica, que a gente escuta falar, poeira cósmica é todo o material que vem voando do universo. E sabe o que acontece? Cai aqui, cai no nosso planeta. E cai no nosso planeta, no mar, cai em cima da montanha, cai no fundo do abismo, em vários lugares. Mas, em alguns lugares especiais, que são ambientes muito extremos, ambientes muito hostis, como desertos, como Antártidas, polos, o polo sul, o polo norte, nesses ambientes, nós, pesquisadores, estamos fazendo uma busca sobre micróbios que seriam especializados em sobreviver a esses ambientes, porque seriam parecidos com aqueles fora da Terra. Então, a ideia de que pode existir vida fora da Terra, de acordo com as nossas pesquisas hoje, que a gente tem feito aqui no Brasil e até fora do Brasil, consiste em propor um conceito, uma ideia bastante interessante, de que pode ser que a gente não consiga hoje, dentro de alguns anos, mostrar a existência de uma civilização ou de alguma coisa mais complexa. mas que, pelo menos, os micróbios, esses micróbios especiais, que sobrevivem aos desertos, sobrevivem aos altos das montanhas, eles poderiam existir fora da Terra. E aí, é o que eu, às vezes, eu falo, para os meus alunos, o alien seria um micróbio. E aí, é o que eu vou fazer? Tchau.